MQE família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, Dom Maurício Agostinho Camuto, bispo da Diocese de Bengo, responde direção do MPLA, bispo de Malange foi enterrado numa lavra e de forma humilhante, tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter ouvido de novo, é isto mesmo, a coisa está feia, está a entender? Dom Maurício Agostinho Camuto, bispo da Diocese de Bengo, esse cota que vocês estão vendo aí, esse bispo, respondeu o MPLA, porque o MPLA está querendo distorcer tudo, o cota respondeu. E a família, mas antes de entrarmos no vídeo, antes de vocês entenderem o que o Dom, o bispo da Diocese de Bengo disse, eu quero sugerir uma cena para vocês, como vocês sabem, a Biala International está patrocinando nossos vídeos, e face a isso, eles disponibilizaram um e-book totalmente, mano, top, no valor de 3 mil, o autor do e-book é Paulo Biala, e o título do e-book é o mais top ainda, Angola Precisa de Você. Então, eu te pergunto, Angola não precisa de você? Eu creio que sim, que o país precisa de você, então face a isso, você tem que adquirir esse e-book que está no valor de 3 mil com anza, mano, está barato, está a entender? Olha, e as redes sociais para você adquirir esse e-book estão na descrição do vídeo, quer seja WhatsApp, quer seja Instagram, quer seja e-mail e Facebook, não mais entre em contato com a Biala International, ok? Não irá se arrepender. E a família, como eu estava dizendo, Dom Maurício Agostinho Camuto, bispo da Diocese de Bengo, respondeu o MPL, mano, este bispo é terrível, né? O mesmo foi disso aqui, as minhas intervenções não são feitas em nome da Igreja Católica, falo em meu nome como cidadão, tá a ouvir? Em pela seus matumbos, seus burros, né? Quem não quiser ler o que escrevo, pode limitar-se a ler na Sagrada Escritura o texto que se encontra em Mateus 23, 1, 36, né? Acho que quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Lucas 16, 10. Não consigo perceber que quem pactuou e participou em espalhar corrupção, depois combata a corrupção sem mudar. Não consigo perceber quem ficou calado perante a morte de um cidadão inocente sem mudar. Ensino imoral. É como querer impingir-me a bondade de uma mãe que mata o próprio filho para preparar um funeral pomposo. São coisas que a minha miopia mental e existencial não aceitem. Fazem-me confusão e revoltam. Creio que estarão de acordo comigo em dizer que quem vota não faz para entregar o seu destino a um líder ou ao governo cego. Finalmente, devo dizer-vos, caros governantes, que o ponto de partida é a morte de uma pessoa. Ora, quantos angolanos devem morrer mais, para equivalente a um só, George Floyd? Só não percebo como podemos construir uma república soberana e independente, baseada na divinidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Constituição da República de Angola. Se não nos importarmos com a morte de uma pessoa, ou existe alguma outra espécie chamada especificamente pessoa humana e não tem a ver com as pessoas que desilumbram e pisam a terra unana, de resto, tem uma proposta para os militantes do MPLA. Se não querem nos ouvir, se não querem democracia ou se não são a favor da liberdade, tentem propor ao vosso partido o que faça, ou melhor, que faça uma política que não interfira com a vida das pessoas. Ou seja, que os efeitos positivos ou negativos da política do vosso partido não se façam sentir na vida das pessoas. Façam isto e tenham certeza que nenhum bispo, nenhum padre, nenhum pastor vai se meter na vossa vida política porque será só vossa. Ou se tem a ideia clara de qual é ou tal vosso povo, que vos avisem. Façam uma lista, trabalhem apenas com estes e os demais que se virem. Assim deixamos de vos incomodar. Mas lembro-vos que Angola é propriedade de todos os angolanos. Paz e bem. Assim disse o Dom, mano, mano, olha, o Dom Maurício matou, já, sinceramente, matou. Dom Maurício, vou resumir aqui o teu texto em duas palavras. Parabéns. Pronto, já. Parabéns, Dom Maurício. Você, mano, já, sinceramente. Sinceramente, já. Já, família, como eu estava dizendo no início do vídeo também, ou melhor, como eu disse no início do vídeo também, o arcebispo de Malange foi enterrado numa lavra e de forma humilhante. Isso é o empelar. Olha aqui. Dom Benedito Roberto foi enterrado, na passada quinta-feira, dia 12, na localidade do Zela, no bairro de Catepa, né? Local que a administração municipal de Malange preparou para as pessoas que morrem de Covid-19. Diferente do Sérgio Luter Raskova, que morreu de Covid-19 e não foi enterrado do jeito que enterraram os bispos, porque tem a ver a diferença, ou melhor, porque tem a ver essa diferença. Segundo escreve aqui o livro Pasta News, Mas o espanto dos cristãos, numa altura em que três pessoas já morreram de doença em Malange, no local onde Dom Benedito foi sepultado, não existe nenhuma campa, senão do pastor da igreja, o que trouxe uma certa insatisfação da família e da comunidade cristã. Eduardo Mendes, sobrinho do arcebispo, que falava à emissora católica, disse sentir-se consternado por saber que não viram o corpo, nem a caixa do falecido, porque sendo a família, esperam que a direção da saúde os convocasse, explicasse onde seria o funeral, né? Se dissessem que vão enterrar na estrada que o pai, que vai para o Kisole, não aceitaríamos porque trata-se de um arcebispo. E a minha pergunta é, se ele é um arcebispo, por que outros são enterrados na Cafuma e ele esteve sendo sepultado aqui no Zela? Questionou. Por outra, o familiar disse que o secretário de Estado para a Saúde, Franco Mofinda, quando atualizou os casos de óbito no dia da morte do arcebispo, não fez referência em nenhum caso de morte em Malange de Covid-19. A ansiar, Domingos, né? A cristã lamenta a forma como as autoridades de saúde malangina enterram o arcebispo. Foi o abandono do Kisole, uma pessoa que viu o seu Deus, guiou o seu povo, buscou os oprimidos, consolou os aflitos, deu asas aos peregrinos, vestiu os nus, visitou os presos para serem enterrados desta forma. Tudo que bem dizem que morreu de Covid, mas o que é que se afirma? Ou melhor, mas o que é que confirma? Se nos últimos dias não se apontou nenhum caso de morte do Covid-19 em Malange? A fiel diz a duvidar se fosse a morte de um governante, teria o mesmo tratamento? Por exemplo, disse o Sérgio Luthor Lascova, morreu de Covid-19 e não foi enterrado do jeito que enterraram o nosso bispo. Por que tem a ver essa diferença? Argel da Silva, crente da igreja metodista, também lamenta a forma como foi enterrado o arcebispo de Malange. É importante realçar que Dom Benedito não era só bispo dos fiéis da igreja católica, era bispo de todos, olhávamos todos o Dom Benedito como pai, o nosso líder, amigo de todos os novos malanginhos, e aquilo nem é cemitério, nem é cemitério, é uma lava. Tiraram as mandiocas e sepultaram Dom Benedito, lamentou, fonte repórter de Angola. O site que está melhor aqui é o site Lilpasta News. E a família, os vídeos de hoje foram esses, os seus gostos de saber o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque isso também é notícia, você não sabia, também sabia a partir de nós, então é notícia. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, para prender a família J-Loco, a nossa campanha para prender a família J-Loco, a família Nando, a família Neto, a família dos Santos, continua. Criam essa própria opinião que é muito importante, a MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu amigo.